O Senhor e o nosso Pastor, Ele cuida de nós e nos guarda e permite que as situações aconteçam para que fosse possível, hoje, neste lugar, nós com alegria, na presença do Senhor, celebrarmos esse Deus maravilhoso, celebrarmos os 25 anos da Igreja do Senhor aqui, 27 anos de ministério, não é isso, Pastor Manuel? 27 anos de ministério, a idade deles eu não vou dizer, amém? É mais de 25, por certo. Então nós estamos felizes pelo aniversário do nosso Pastor e todas as coisas. São para o bem daqueles que amam o Senhor, é que no meio daquelas problemas e daquelas lutas, às vezes coisas que não vão embora, coisas que nunca passam, mas o Senhor trabalha nessas coisas, é da fraqueza que tiramos forças, é onde nós continuamos, o Senhor nos molda e nos aperfeiçoa. Sem dúvida, o Senhor é o Pastor do nosso Pastor e o nosso Pastor é o nosso Pastor, amém? Glória a Deus. Eu estou feliz, eu vou dar aqui o tal envelope que já chegou aqui, amém? Aqui é o nosso Pastor, Pastor Manuel, por favor. E queria agradecer tudo aquilo que o Pastor representa para a nossa congregação, amém? Glória ao nome do Senhor. O Pastor Manuel tem sido a roda-me chamar também a minha esposa, que é a irmã mais bonita que está aqui na sala. Irmãos, perdoem-me, não tenho culpa, não tenho culpa, amém? Se a irmã não gostou de dizer isso, a irmã depois fala com Deus, está? Para mim é a minha mais bonita que está aqui. E ela vai dizer algumas palavras e entregar também o ramo de flores à irmã Adelina, amém? Nós só queremos agradecer ao casal, em especial eu venho agradecer à irmã Adelina, um exemplo de mulher que tem sido para todas as mulheres da nossa congregação. O Senhor lhe dei força para continuar na obra do Senhor, mesmo quando as coisas forem difíceis, irmã. Olhe só para estas flores, elas vão acabar depressa, mas que o sorriso da irmã permaneça, amém? O Senhor abençoa. E eu chamo o Hélder e a irmã Isabel, nós temos um hino para cantar com a igreja, nós escolhemos um hino, que nós sabemos que o nosso pastor gosta, e que fala assim quão grande é o nosso Deus. Quando se olha 25 anos para trás, tem-se de entender, para se chegar aqui foi porque um Deus grande esteve envolvido, amém? E cada rosto que aqui está é porque um Deus grande esteve na vida do pastor Manuel e da irmã Adelina e neste ministério. Então, este hino faz parte do clássico dos hinos evangélicos. Então, os irmãos, por favor, acompanhem connosco, mesmo que não conheçam as estrofes, de certeza que conhecem o coro. Cantem com alegria, se sentirem da vossa parte, ficarem de pé e cantarem. É para o nosso Deus e para nos alegrar com o pastor Manuel e com a irmã Adelina. Amém? Amém. 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 Sinto o meu Deus, o meu maravilhado Fico a pensar nas horas e nas mãos O céu azul de estrelas confiado O céu azul de estrelas confiado Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? As mães e florestas O passarinho da léguas a cantar E quando juntos, os lares e florestas O teu milho nos chama a Criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Quando eu me di o teu amor tão grande Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Seu precioso sangue Minha alma canta a Ti, Senhor Minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? 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 Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Glória a Teu nome, Senhor Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Seja com a Tua igreja neste local, Senhor Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua presença com toda a nossa força Com todo o nosso vigor, Senhor Porque Tu és um Deus grande e poderoso E para Ti todas as coisas Amém, glória a Ti, Senhor Louvado seja o nome do Senhor Evangelista Agostinho está com oportunidade também De dar aquele testemunho maravilhoso, né? Glória a Jesus E a sua respectiva congregação Meus amados, eu sou Deus com a bendita e gloriosa paz do Senhor É realmente uma alegria muito grande podermos estar aqui Nesta noite para celebrar ao Senhor nosso Deus Por vários motivos Primeiro porque o Senhor é Deus É digno de celebração, é digno de glória, de honra De exaltação Segundo, pela vitória que o Senhor tem dado 25 anos desta igreja neste lugar E em terceiro porque o Senhor deu mais um ano de vida Ao nosso pastor e à sua esposa, a irmã de Lina Então nós temos muitos motivos para celebrar ao Senhor nosso Deus Temos motivos para estarmos alegres E eu vou deixar alguns versículos bíblicos Em primeiro lugar para a igreja neste lugar E eu prometi a mim mesmo Que se os versículos que eu ia ler já tivessem sido lidos Eu iria lê-los de novo E o versículo que eu deixo para a igreja É um versículo que o apóstolo Paulo Deixou para a igreja do Corinto E que os irmãos certamente já ouviram falar Muitas vezes lá no capítulo 15 Verso 58 que diz assim Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor Vemos então aqui, queridos Que o apóstolo Paulo deixou alguns princípios Fundamentais para o sucesso de uma igreja Primeiro, firmeza Uma igreja que é firme na doutrina bíblica Uma igreja que é firme na palavra do Senhor Ela vai ter sucesso com certeza Porque Deus Elevela pela sua palavra Então esta igreja Passou 25 anos Vai passar Quantos mais o Senhor quiser Até a sua vinda Se ela continuar firme Na doutrina E na palavra do Senhor nosso Deus Segundo, constância Queridos, um crente Ele não pode de forma alguma dar dois passos para a frente e quatro para trás A Bíblia Sagrada diz que não deve nem olhar atrás Aquele que põe a mão no arado E olha para trás Diz a Bíblia Sagrada Não é digno de mim Então nós temos que ser constantes Há lutas, há lutas Há provações Há também Há momentos em que o desânimo vem Estão bem, bem, queridos Mas homem e mulher de Deus Filho de Deus Ele vai ser constante Ele vai caminhar Sabendo que o Senhor nosso Deus Está caminhando com Ele também Terceiro Queridos Nós temos que ser sempre abundantes na obra do Senhor Abundância É o terceiro princípio que este versículo mostra Por isso é que este versículo é importantíssimo, querido Constância Abundância na obra do Senhor Eu quero dizer para você O que vier à sua mão para fazer para o Senhor faça O que vier à sua mão faça E não queira fazer o que o outro está fazendo, querido O que o outro está fazendo o Senhor já colocou lá Ele quer que você faça aquilo que é para você fazer E nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou Se hoje estamos fazendo uma coisa mais pequena Amanhã o Senhor nos colocará num lugar mais alto Se Ele assim o entender Se não o entender Vamos estar felizes com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão Vamos ser constantes Vamos fazer a obra do Senhor E sabem quando nós fazemos isso O Senhor tem galardão Para cada um Diz que a obra que nós estamos fazendo Não é vão no Senhor Eu quero dizer para você Que a recompensa Ela vem do Senhor A obra é dEle E Ele vai recompensar a obra de cada um Aquilo que nós fizermos na sua obra Eu vou deixar agora também um versículo para a irmã Adelina Ela está completando mais um ano de vida E certamente que o Senhor vai continuar Abençoando a sua vida aqui Neste lugar E eu quero deixar para a irmã Uma passagem A pequena Apenas uma parte de um versículo Que se encontra no livro de provérbios No capítulo 14 Que diz assim No verso 1º A parte A Toda mulher Sábia Edifica A sua casa Sabem queridos 27 anos de ministério 25 anos Neste lugar Sabem Uma mulher sábia Ela edifica a casa Ela edifica o lar Ela edifica a igreja Ela edifica o lugar Por onde ela passar Então queridos Que realmente Possamos ser sábios É isso que nós temos visto Na irmã Adelina Sabedoria Sabedoria do alto Não é fácil queridos Nós lidarmos com o ser humano Eu também sou ser humano E não é fácil Ser humano é difícil Mas com a sabedoria que vem do alto Nós vamos ser capazes De continuar Levando aquilo que o Senhor colocou Nas nossas mãos à vanta Que o Senhor possa Realmente abençoar Quero deixar também Um versículo Aliás Há mais do que um versículo Dois ou três versículos Para O pastor Manuel Que se encontra no livro Do profeta Isaías Capítulo 41 Dos versos 8 ao verso 10 Que diz assim Mas tu, ó Israel Servo meu Tu, Jacó Quem elegis Semente de Abraão Meu amigo Tu, a quem tomei Desde os confins da terra E te chamei Dentro dos seus mais excelentes E te disse Tu és o meu servo A ti te escolhi E não te rejeitei Não temas Porque eu sou contigo Não te assombos Porque eu sou o teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha Justiça Queridos Certamente que 27 anos de ministério 25 anos Neste lugar Terão passado Por variadíssimas Experiências Experiências Boas E experiências Menos boas Que certamente Algumas vezes Levou a orar ao Senhor E dizer Só tu Podes Pôr a mão Nesta situação Mas sabem queridos Quando nós Temos a certeza Quando o homem E a mulher de Deus Têm a certeza Que é Deus Que chama Quando tem a certeza Que é Deus Que coloca Naquele lugar Quando temos a certeza De que realmente Aquilo que estamos fazendo Estamos na direção Do Senhor Ele vai Ser connosco Ele vai ajudar Ele vai Realmente Suprir Aquilo que Muitas vezes Nós Não podemos Suprir É isso que o Senhor faz E eu quero dizer Para o pastor Manuel Não tema Porque o Senhor É com o Senhor E vai continuar sendo Até aquele dia Que ele já Tem de terminar É o Senhor Que determina Quando nós Iniciamos a carreira E é também O Senhor Que determina Quando nós Terminamos a carreira Tudo está Nas mãos Do Senhor Nosso Deus Eu agora Vou chamar A minha esposa Ela vai também Trazer Uma pequena Lembrança Da congregação Ali Em Ancas Eu quero Passar Para o pastor Manuel Não é muito Mas é do coração E que o Senhor Realmente possa Abençoar Abençoar E caminhando E agora nós vamos Então cantar Também Um hino Para o Senhor Nosso Deus E eu convido Toda a igreja É um hino Que os irmãos Sabem É É um culto De ação De graças E nós vamos Então cantar Um hino De dar graças Ao Senhor Os irmãos Sabem A igreja Sabem Pode cantar Conosco Também Amém De graças Eu te dou Oh, Pai, pelo preço que partiu, sacrifício de amor, que encontrou o ungido do Senhor. Eu já pusei em Tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, abome a mente e coração, em Teu perdão, restaurou-me a comunhão. Dito é o Senhor, sob o trono que está, soberano Criador, vou sempre Te adorar. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Oh, Pai, pelo de Deus, morreu por mim. Oh, Pai, pelo de Deus, morreu por mim. Coração, me dê perdão, restaurou-me a comunhão. Dito é o Senhor, sob o trono que está, soberano Criador, vou sempre Te adorar. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. O Deus, por Deus, por Deus, morreu por mim. Mãe Jesus Senhor Digno é o Senhor Mãe Jesus Senhor Digno é o Senhor Mãe Jesus Senhor Digno é o Senhor Mãe Jesus Senhor Mãe Jesus Senhor Seja o nome do Senhor É maravilhoso né Glória a Deus Agora nós vamos apresentar O pastor André Luiz Garcia Filho Aleluia Glória a Deus Aleluia Não esqueci o seu nome não né André Luiz Garcia Filho A Dutra justamente Mas Agradeço a Deus Pela oportunidade de estar aqui Juntamente com os irmãos Nessa data Tão importante E a Bíblia diz Salmo 128 Falando sobre a sorte Daquele que teme ao Senhor E diz lá Que ele verá os filhos Dos seus filhos Lógico O pastor Manuel Ele tem um pouco mais de 25 anos de idade Ele já tem os seus netos né Os seus filhos Graças a Deus casaram E lideram netos Mas também Eu como filho Do seu ministério Um filho espiritual Eu quero apresentar também Os filhos Do filho Vieram comigo aqui Algumas irmãs Lá de Kirkland Infelizmente Nenhuma canta Mas todas pregam Se vocês quiserem ficar Até uma ou duas da manhã Cada uma pode pregar Mas cantar Não peçam para elas cantarem Mas fiquem de pé Entretanto Quero apresentar As filhas do filho Suas netas Em nome do Senhor Jesus Nossa irmã Varley Nossa irmã Elisa Nossa irmã Rose Nossa irmã Ana Lu E a nossa irmã Bita Vieram para prestigiar E conhecer a igreja Do Senhor Jesus Que Deus venha Abençoar Estou muito feliz O pastor fica feliz Quando ele olha para trás E tem ovelha O momento mais triste Da vida de um pastor É olhar ao seu redor E não tem nenhuma ovelha Então fico feliz As irmãs estarem vindo comigo Deus abençoe todos vocês Gostaria de deixar Gostaria de deixar Alguns reciclos No Salmo No Salmo 90 Salmo 90 Versículos 12 A 17 Os irmãos quiserem Eu posso cantar um solo Também Os irmãos querem me ouvir? Não Não precisa não Aqueles que já me ouviram cantar Já se manifestaram Então, é bom saber que nós contamos com o apoio dos colegas obreiros, isso faz a gente ficar mais apurado na obra do Senhor. Salmo 90, versículo 12, antes que o irmão ali me tire o microfone. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Senhor, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa passagem fala de dias, fala de épocas e fala de confirmação. Eu tomei nota aqui e faço questão de ler porque não quero deixar nenhuma só palavra que está no meu coração escapar e nem quero falar mais do que aquilo que está em meu coração. Mais 25 anos de ministério, são 25 páscoas, 25 natais. São 300 ceias servidas. São 1.300 cultos, 1.300 escolas dominicais. São 9.125 dias de disposição às ovelhas. 9.125 noites também. São milhares de ligações telefônicas. Milhares de visitas pastorais. Mas estas coisas, elas fazem parte do universo quantitativo. São unidades mensuráveis. Seria fácil nós recompensarmos. Seria fácil nós assalariarmos aquilo que nós podemos contar. As horas, o tempo. Mas acontece que o ministério vai muito além destas coisas quantitativas, destas coisas que podemos numerar, calcular. Existem coisas na vida de um pastor que não se pode medir ao calcular. A dificuldade de escolher entre família e igreja. Escolher entre filho de sangue e filho na fé. A abnegação dos sonhos e projetos pessoais. A dor da rejeição por parte daqueles que não nos compreendem. A aflição de ver uma ovelha em desespero e não poder ajudá-la. As lutas espirituais travadas em favor de sua própria família, em favor das ovelhas e até de desconhecidos. Há uma longa lista de eventos e situações que constituem os desafios do pastorado. E servem para aprovar o ministério do verdadeiro pastor. Muitos o abandonam nos primeiros anos. Mas hoje, como incontestável selo de aprovação, celebramos 25 anos. Que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor. Nós sabemos que não devemos esperar recompensa terrena, temporal, imediata. Mas no nosso coração arde uma certeza de que o nosso Deus é fiel. E Ele retribuirá, consoante, a sua misericórdia e a sua infinita graça. Que Deus venha estar abençoando e capacitando cada dia mais. E que muitos outros anos nós possamos celebrar na presença deste Deus maravilhoso e diante dessa linda congregação. Eu trago aqui também, e não trouxe flores também. A minha congregação está ficando assim um pouco murchinha diante das outras. Flores. Eu trouxe... Ah, sim. Olha o jardim plantado do senhor aqui. Esse aqui é amigo, companheiro, colega de trabalho. Ele me ajuda. Ele me apoia. Mas está aqui o jardim do senhor. Pode olhar as flores. Vou ter que levar de volta essas flores, mas... Pode olhar enquanto elas estiverem aqui. E como eu não trouxe flor para a irmã Delina, eu vou entregar na mão da irmã Delina para os dois. Mas, mulher virtuosa, ela... Agradeço a todos. Graças a Deus. É muita benção, né? Louvado seja o nome do senhor. Nós estamos também convidando o pastor Eduardo Sampaio, que representa as igrejas lá em Mauro, né? Em Márcia e Sustos, né? Amém? Glória a Deus. Amém, pastor Isaac. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do senhor. Estamos felizes de estar aqui nessa noite para mais um culto de adoração e louvor ao nome do senhor nosso Deus. E também, agradecendo a Deus pela vida da irmã Delina, pelo seu aniversário, um momento muito especial na vida da irmã Delina. E nós não podemos esquecer que este é um momento muito sublime. Uma das coisas que muito me preocupava quando meu pai estava com vida, é que o aniversário girava muito em torno dele, mas nunca em torno da minha mãe. Eu falei, no dia que Deus colocar uma igreja na minha mão, eu não vou fazer assim. Eu vou honrar a esposa do meu pastor, porque o trabalho é dele, mas se ela não for, o trabalho não é feito, queridos. Que a igreja que está reunida nesta noite, não lembre somente de nós, lembrem-se das nossas esposas. São varoas valorosas, destemidas, corajosas, amorosas em Cristo Jesus, que está sempre diante do senhor, orando em nosso favor. Que Deus abençoe a senhora irmã Delina. E eu quero convidar aqui a minha esposa, ela estará entregando para a senhora aqui um buquê, e com certeza vai ler um versículo também, não é? E vamos também convidar a irmã Franciele para ficar do lado aqui. Irmã Franciele, nós vamos precisar da senhora aqui também. Maravilha, está aí. Paz, Senhor, irmãos. É muita alegria que há no nosso coração fazer parte deste ministério. E louvo a Deus pela vida da irmã Delina, irmã Delina. Que Deus te dê muitos anos de vida e o senhor colocou algo no meu coração. Eu quero fazer parte das dez servas de Esther e você, Esther. Você é uma mulher valorosa que Deus colocou para nos liderar e que possamos estar juntas com a irmã na intercessão, na oração. E de mãos estendidas para te ajudar na hora que você precisar. Porque a senhora é um exemplo para nós, para a honra e glória do nome do Senhor. E Esther foi vitoriosa. Como Moisés teve Uri e Arão para segurar as mãos dele, quando a vitória veio para Israel, Esther teve dez mulheres junto dela para orar. E nós queremos estar juntas, não é, Franciele? Não só eu, mas eu creio que todas as irmãs desta igreja querem fazer parte dessas mulheres valorosas na obra do Senhor. E o Senhor vai ser glorificado. E tudo, e tudo, irmã Delina, vai ser para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, irmã Delina, continuando dando saúde. Também eu quero convidar aqui o nosso primeiro secretário, evangelista, o Hélito, e o nosso segundo tesoureiro, o primeiro tesoureiro não pôde estar aqui, presbítero Valteir. Estarão entregando alguma coisa aí o pastor Manuel, o nosso presidente, não é? É uma alegria estar debaixo da liderança do pastor Manuel. Eu sempre falo ali em Malbro, queridos. Eu tenho pai, eu tenho avô. Sabe o que é isso? Eu tenho um pai ministerial. É, tem muita gente que é sem pai. E quando a coisa me aperta, eu tenho um avô. Eu tenho o pastor Zé Ueli, que é o pastor da nossa convenção geral. Eu tenho um avô. E se facilitar, eu tenho um bisavô. Vou parar por aqui, porque... Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu também quero deixar um versículo para o pastor Manuel, nesta noite, que se encontra em Hebreus, capítulo de número 11, e o verso 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pastor Manuel, receba este presente aqui da família Filadélfia, no estado de Massachusetts. É o nosso prazer. Amém, queridos. Graças a Deus, não é? E está aí, eu queria também apresentar a nossa igreja mãe, querido. Essa igreja, nós devemos uma fineza. E não tem como pagar. Eu sempre falo com os nossos obreiros, ali em Málvaro, que esta igreja investiu em nós. Nós viemos do Brasil há sete anos atrás. E são sete anos que nós estamos debaixo da liderança do pastor Manuel. Nós não fizemos nada ali no Massachusetts. Os seus dízimos, as suas ofertas, nos manteram ali. Eu não quero pisar naquilo que foi feito por mim. Eu quero ser grato. E passo isso para os obreiros que trabalham comigo. Pastor Manuel é o nosso pastor. Quando ele chega, a programação muda. Se ele quiser que continue, aquela programação vai. Se ele quiser que mude, aquela programação vai mudar. E esse aqui é o futuro prédio nosso que, para a glória de Deus, o Senhor nos concedeu no estado de Massachusetts. Eu quero que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus nos guarde. Isso é resultado da união das nossas igrejas ali. Buscando a Deus em oração, em jejum, em consagração, em esforço. Quero agradecer os nossos obreiros que fizeram muita força para estar aqui. Correram atrás. Colocaram as pessoas no ônibus. Não sabe a dificuldade do verão. Mas esse povo ama o Senhor, pastor Manuel. Irmã da Helena, esse povo ama vocês. Ama a família. Ama os filhos. Os netos. Amam todos. Sabe por quê? Porque eu nunca deixei de falar do meu pastor no púlpito da igreja que eu pastorei. Eu sempre menciono, nós temos um pastor. E eu quero convidar aqui as nossas congregações, as nossas irmãs. Para louvar ao Senhor nosso Deus. Não tem como de cada um cantar. Então nós vamos juntar todas. E nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto as nossas irmãs estão vindo, queridos. Nós já ouvimos muitas palavras aqui. Eu quero é orar. Para que Deus nos guarde 25 anos de vitória. Que Deus possa continuar abençoando o pastor Manuel. Ele fazer 30, 40, se Jesus não vier. Então as nossas irmãs estarão adorando ao Senhor nosso Deus. Cantando para Jesus. Adorando ao Senhor. E com certeza, queridos, a glória do Senhor. Que é manifestar no nosso meio nessa noite. Você quer levantar de pé ainda um pouquinho a mais? Levantar sua mão e começar a adorar o nome de Jesus? Jesus batiza no Espírito Santo em culto de aniversário. Jesus renova num culto como esse. Jesus alegra o coração. Jesus renova. E você que vem aqui nessa noite buscar renovo. Jesus está aqui. Você vem buscar batismo com o Espírito Santo? Jesus está aqui para batizar crentes com o Espírito Santo. Começa a adorar o nome do Senhor nessa noite. Começa a adorar o nome de Jesus. E com certeza o Senhor vai ser glorificado. Enquanto as nossas irmãs estão sonhando aqui. Nós vamos levantar as nossas mãos e vamos orar ao Senhor. Senhor, oh meu querido Jesus. Salvador das nossas almas. Mais uma vez te agradecemos pelas vitórias já alcançadas. Senhor, eu quero te louvar pela vida do pastor Manuel, irmã da Lina. Os filhos, a filha do pastor Manuel, as noras do pastor Manuel. Ó Deus, os genros, os netos, ó Deus, abençoa a família pastoral. Abençoa a família sacerdotal. Continua dando saúde ao teu servo, cobrindo com teu sangue. Dando vitória ao Ministério Filadélfia. Nos ajuda para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Junta o povo Gideão Chegou a hora de lutar Grande vai ser escolhido Os covardes e medrosos Do caminho irão voltar Junta o povo Gideão Eu vou marcar a tua história Te darei o livramento Pois somente com trezentos Eu te darei vitória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apóstolos Para pelejar Aparentemente Todos corajosos Preparados Para lutar Porém há momentos Que Deus resolve Agir diferente E o Senhor E o Senhor diz que Agir diferente Ainda tem muita gente E disse o Senhor Muita é o povo que está contigo Para eu dar os mitjahitas Em tuas mãos A fim de que Israel Não se glorie contra mim Dizendo A minha mão Me livrou Afregou a coisa agora Ao ouvido de todo o povo Dizendo Os covardes e os medrosos Voltem Então O povo ouviu O povo lá Um Dois Voltaram Vinte Porém há momentos Que Deus Era de diferente E o Senhor Diz E o Senhor Diz E o Senhor Diz E o Senhor A Gideão Faz descer O povo as águas E ali Os provarei E há de ser Que Aquele que eu Te disser Este irá contigo Este contigo irá Porém todo aquele Que eu disser Este não Irá contigo Este não Irá Este não Irá Este não Irá contigo Este não Com trecho De Deus Na coa Que o povo Não Ia beber Hoje É ... É Água A mão que derrata e a boca Ele se serviria Se ninguém passasse perdendo a atenção Ele se voltaria E o segredo de Jeová Naquele momento É de olhar entre o dia e o dia e o dia Somente é Deus Mas presentes com buzinas Presentes com cantalhos Presentes com tosas Presentes com coro Presentes que obedecem Presentes corajosos Presentes verdadeiros Presentes valorosos Porque Deus não é casa quente É rei o comando É rei a estratégia Não está quebrando não Aleluia Levante a sua mão e adore a Jesus nesta noite Você não pode conformar Deixe a Deus A vitória é no nome de Jesus Receba a tua vitória nesta noite Abre a tua boca e dá glória É o nome do Cordeiro É 25 anos de vitória É 25 anos de vitória É vitória E o resultado é vitória É vitória É vitória É vitória Britória É vitória É vitória Vitória ò reply Não querem ir Deus nos dá o perdendo Mais trezentos com os filhos, trezentos com cámaros, trezentos com costas, trezentos com cor, trezentos que obedecem, trezentos para só, trezentos verdadeiros, trezentos valorosos, que 32 mil não querem ir, eu dou pra os trezentos. A vitória é dos trezentos, a vitória é dos trezentos. Por a de toda vida é dos trezentos, trezentos com justos, trezentos com costas, trezentos aumentos a suaχimbócitos, trezentos para só, trezentos com costas, trezentos e feitas. O Senhor não tem, não tem representado, não é? Só que a gente não pode falar nada, não é verdade? Oh, Glória a Deus! E a gente não é convidado, viu? O pastor, o Luís Mestre, vai dar uma salvaçãozinha, né? Se já foi a vida, se já foi a vida, se já foi a vida também. Nós queremos ouvir o seu palácio, não bem? A minha sua dignidade, a minha esposa, a irmã Maria, o seu filho Viviana, vocês são muito bem-vindos. Boa tarde, seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vim aqui para trazer um abraço muito apertado do nosso pastor-presidente, pastor Emerson Oliveira, do Ministério Evivar, e vim desfrutar desta festa tão linda. Como o pastor Isaac mencionou, nós tivemos o privilégio e a grande responsabilidade de termos sido filhos desta casa. esta foi a primeira igreja que tivemos nos Estados Unidos. aqui chegamos em 26 de abril de 2000, e Deus nos permitiu, por sua grande bondade e misericórdia, sermos o primeiro diretor acadêmico-pedagógico do então Centro Teológico Assembleiano de Connecticut, hoje o atual Instituto Bíblico de Filadélfia. hoje eu fico feliz pelo privilégio, que repito que Deus nos concede estar aqui. Estivemos aqui três anos servindo ao Senhor nosso Deus com a minha família, e para nós é um motivo de redobrar da alegria estar desfrutando desta festa tão linda, do aniversário do pastor Manuel Arthur de Mello, que no próximo 9 de agosto alcançará mais um ano de vida. Está mais jovem o pastor Manuel. Os anos não passam pelo Senhor, nem pela irmã Delina. A irmã Delina, que cumpriu o seu natalício no último 22 de julho, minha memória, creio que está falhando, não? Está certo, graças a Deus. São 54 anos de idade, não são 18. Queria ter 18 anos para que a memória estivesse bem mais ativa. Pastor Manuel, a irmã Delina, quero deixar uma rápida saudação da parte de Deus em meu nome, em nome de minha família, também em nome do nosso ministério ali, ministério Avivar. Deus é interessante, Deus é curioso, os caminhos de Deus nós entendemos. Depois que saímos daqui, em 2003, Deus nos permitiu com que vivêssemos em quatro estados e pudéssemos administrar seis escolas teológicas. Estivemos no estado de Massachusetts, New Hampshire, estivemos em Illinois, por último, estivemos em New Jersey e, há pouco tempo atrás, Deus nos chamou para Danbury, estranhamente. Então, estamos aqui fresquinhos, um pouco mais de um mês e agora estamos ajudando a dirigir o seminário teológico Avivar. Eu sou diretor administrativo, diretor acadêmico pedagógico e ali estamos buscando colocar um grãozinho de areia para que a obra do Senhor ali, naquele ministério, possa avançar. O livro do profeta Euséias, capítulo 14, versos 5 e 6, uma palavra que estava no meu coração desde a semana retrasada e eu não entendi o porquê desta palavra. Hoje entendo que era para compartilhar com o pastor Manuel de Mello, irmã Adelina, esse casal excelentemente simpático que, na nossa chegada à América, nos recebeu com uma acolhida tão linda. A memória de vocês é muito forte nos nossos corações, na nossa memória. Muitos cafés e muitos bolos comemos com o pastor Manuel, as conversas do pastor Manuel tremendamente edificantes, muito sábias e estamos nos unindo nesse momento tão feliz com vocês. O profeta Euséias, no capítulo 14, versos 5 e 6, diz o seguinte, Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como Líbano. Estender-se-ão seus galhos e a sua glória será como da oliveira e sua fragância como a do Líbano. O profeta Euséias, Euséias foi um dos profetas que profetizou ali sobre Israel entre 780 e 720 a.C. Mas quando ele escreve esse capítulo 14, é o ano 750 a.C. O nome Euséias quer dizer salvação ou ele salva ou ele ajuda. Euséias é um dos profetas do Antigo Testamento que fala apontando para as qualidades do Senhor Jesus Cristo. E eu rapidamente, em dois, três minutos, quero falar de seis dessas qualidades que apontam para Jesus Cristo. Diz o verso 5, eu serei para Israel. Permita-me, pastor Manuel e irmã Delina dizer, eu serei para Manuel e Arthur de Mello e para Adelina de Mello como o orvalho. Primeira qualidade que aqui o profeta Euséias aponta profeticamente para Jesus. O orvalho. O orvalho era algo muito importante para Israel. Israel é uma nação do Oriente Médio que 78% do seu território é deserto. E deserto é um lugar mais improdutivo da terra. Existe sequidão, altíssima temperatura. Durante o dia a temperatura chega até 50, 60 graus, e a noite cai a mais de 10 negativos. Mas o Senhor Deus aqui diz, eu serei para Israel como orvalho. O orvalho é a condensação que desce lá de cima das colinas de Golã. E o orvalho espiritualmente fala da presença e do conforto do Espírito Santo. Pastor Manoel Mandelina, o Senhor será para vocês como o orvalho. A presença dele será com vocês trazendo o conforto. Nunca nesses 25 anos o Senhor deixou de estar com vocês e não vai ser agora que ele vai deixar de afastar a sua presença. Pelo contrário, a presença dele está com vocês se for necessário para mais 25 anos e até o dia que a trombeta soar para levar vocês e todo esse povo na presença de Deus. Segunda coisa que essa palavra de Deus fala apontando para outra qualidade do Senhor Jesus lírio. O lírio é uma das plantas você que gosta de curiosidade estude a botânica e você vai descobrir. O lírio é a única planta que ela floresce em qualquer terreno terreno úmido terreno árido mas sobretudo ali no Líbano tinha uma qualidade de lírio que florescia na sequidão florescia em altíssimas temperaturas e quanto mais quente era o solo quanto mais alta a temperatura mais vicioso maior era a textura e a resistência daquela planta eu serei para Israel como o lírio ou seja ele florescerá como o lírio vocês meus queridos pastores irmã Delina pastor Manuel vocês vão florescer como o lírio diz a palavra de Deus quanto mais passem o tempo vocês vão ter textura da parte de Deus vicocidade é isso que Deus fala para Israel e é isso que Deus fala para vocês em nome do Senhor Jesus terceira qualidade lançará as suas raízes as raízes apontam para o cedro do Líbano é a melhor qualidade de madeira que existe no planeta terra é o cedro do Líbano o cedro do Líbano tem os troncos mais largos e as raízes mais profundas chegando as mais profundas até 24 metros de profundidade então o Senhor diz e lançará as suas raízes como o Líbano pastor Manuel e irmã Delina vocês estão vendo com os vossos olhos que vocês têm lançado a semente e as raízes têm sido aprofundadas e aqui está o fruto para a glória do Senhor nosso Deus a quarta qualidade estender-se-ão estender-se-ão os seus galhos galhos nas escrituras sagradas fala de produção produtividade geração de frutos irmã Delina pastor Manuel vocês têm sido produtivos vocês têm sido férteis nas mãos do Senhor nosso Deus o Senhor nos abençoe e vos guarde leve vocês adiante aonde ele quiser e mesmo na idade que vocês têm alcançado porque vocês são jovens o Senhor possa continuar usar vocês poderosissimamente com muita, muita produtividade para a glória do Senhor nosso Deus a quinta qualidade e a sua glória será como a oliveira o fruto da oliveira é o azeite e aqui aponta para o Espírito Santo de Deus a glória da oliveira fala da unção pastor Manuel Mandelina que nunca falte a unção sobre as vossas cabeças aonde vocês caminharem aonde vocês entrarem aonde vocês abrirem os vossos lábios que a glória da oliveira que a unção do altíssimo seja com vocês e com toda esta congregação que tem amado e coberto vocês com muitas orações e a sexta qualidade que aponta o profeta Osaias para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua fragrância como a do Líbano o Líbano também é não apenas um dos maiores produtores de madeira no Oriente Médio mas também um dos maiores produtores de flores flores que não são vistas em nenhuma parte da terra são vistas ali no Líbano sobretudo na altura das colinas de Golã a uma distância de oito quilômetros algumas dessas flores exalam uma fragrância tão forte tão penetrante tão cativante e esta fragrância aponta para Jesus Cristo aponta para o aroma de Cristo e aponta para o testemunho pastor Manoel e irmã Adelina aonde que vocês estejam que esta fragrância que este testemunho que este aroma de Cristo que é tão característico da vida de vocês possa exalar possa dominar saturar o ambiente aonde vocês estiverem e o nome do Senhor seja glorificado deixamos um abraço em nome de nossa família ao Ministério Filadélfia pastor Manoel e irmã Adelina parabéns que sejam muitos e muitos abençoados os anos que Deus ainda tem para vocês e muitas outras oportunidades para a glória do Senhor nosso Deus agradecemos a honra que vocês nos concedem ter estado aqui trazendo essa saudação muito obrigado que Deus os abençoe meus amados irmãos nós vamos agora ter um preâmbulo eu vou tocar uma música para a honra e glória do Senhor os irmãos vão acompanhar é um hino de gratidão conta as bênçãos depois nós queremos dar também oportunidade ao nosso amado pastor Hamad lá da Igreja Nova Jerusalém de Breedport amém o Senhor vai ter uma oportunidade também faz parte da convenção da confraderba da nossa confraderba Neil Ingle e depois de Salto Alto amém glória a Jesus também da confraderba segundo secretário da confraderba glória a Jesus louvado seja pastor Isaac número 10 faixa 10 glória a Deus aleluia vamos agradecer a Deus aleluia aleluia é outro CD vermelho glória a Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor para sempre contas bênçãos glória a Deus glória a Deus ficou bem na mãozinha aí né e aí e aí Obrigado.